Tem como criar a galinha caipira num confinamento total, totalmente presa e deixar com características caipiras? Vamos falar sobre esse assunto hoje? Fica nesse vídeo até o final, deixa um comentário, faça uma pergunta que eu vou fazer um vídeo para você. Vamos lá! Qual o remédio para piolho? Eu já falei agora, como no momento não tenho como estruturar o galpão na roça do piquete, tem como criar no confinamento total para chegar numa consistência mais próxima, abate. Não, caipira não, difícil, difícil, viu? Você pode tentar, mas você tem um galpão bem grandão e pouca galinha, você pode tentar. Mas sem piquete é difícil, sem piquete é difícil. Consistência de carne, que foi o que você falou aqui, né? Consistência de carne é idade e movimentação. Você pode ter idade, porque você pode criar dentro do galpão por muito tempo, sei lá, 200 dias, sei lá. Mas ela não tem movimentação, ela precisa ir, voltar, ciscar, pular, correr, ir, voltar. Isso é que faz ter consistência de carne, entendeu? E a galinha fitness, se ela ficar só parada dentro do galpão, agora sim, se botar ela ficar correndo dentro do galpão, quem sabe, né? Que bom que chegou até aqui. Não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Você pode ser membro e ajudar o nosso canal e ter várias vantagens, inclusive participar de cursos e ter materiais gratuitos. Tem link aí na descrição. Seja membro do nosso canal, ajude a gente a manter o nosso trabalho. Um abraço! Um abraço! Um abraço!